Bem-me quer, mal-me quer, muito confinada Prometeu que voltaria Escolhei o mal-me quer Para ver o que me dizia Bem-me quer, mal-me quer, muito confinada Já lá vai o meu amor, não sou desestada Quantos dias, quantos meses, por elas Por aí, bem-me quer e mal-me quer É que eu já não sei E no fim do meu caminho Ofereci-lhe o mal-me quer E pedi-lhe com carinho Para ser minha mulher Só que eu não gosto de graves Correntes ou prisões Se me quero ou mal, me quero Não tenho as minhas razões Bem-me quer, mal-me quer, muito confinada Já lá vai o meu amor, não sou desestada Quantos dias, quantos meses, por elas Por aí, bem-me quer e mal-me quer É que eu já não sei E no fim do meu caminho Ofereci-lhe o mal-me quer E pedi-lhe com carinho Para ser minha mulher Só que eu não gosto de graves Correntes ou prisões Se me quero ou mal, me quero Não tenho as minhas razões Bem-me quer, mal-me quer, muito confinada Já lá vai o meu amor, não sou desestada Quantos dias, quantos meses, por elas Por aí, bem-me quer e mal-me quer É que eu já não sei Bem-me quer, mal-me quer, muito confinada Já lá vai o meu amor, não sou desestada Quantos dias, quantos meses, por elas Por aí, bem-me quer e mal-me quer É que eu já não sei Bem-me quer, mal-me quer É que eu já não sei Já lá vai o meu amor, não sou desestada Quantos dias, quantos meses, por elas Por aí, bem-me quer e mal-me quer É que eu já não sei Bem-me quer e mal-me quer É que eu já não sei Já lá vai o meu amor, não sou desestada Quantos dias, quantos meses, por elas Por aí, bem-me quer e mal-me quer É que eu já não sei